Permita que eu me presente. Eu sou Camos, Camos de Aquário. Sinta minhas garras do Tigre Negro! Eu sou Camos, Camos de Aquário. Essa é a sua hora de fugir. Pode o frio de Asgard sonhar em me congelar? Round 1. Lutem! Tirem as mãos! Segundo de gelo. Tirem as mãos! 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 Round 2 Lutem Ciclo de gelo Tirem as mãos Ciclo de gelo Isso é tudo? Agora, sinta a fúria do Mar Polar, Impulso Azul! Sinta o terror das minhas garras e presas! 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 Round 3 Lutem Sinta o terror das minhas garras e presas! E aí, Círculo de Gelo! Tô perto! Círculo de Gelo! Tô perto! Círculo de Gelo! Agora, sinta a fúria do Mar Polar! Impulso Azul! Sinta o terror das minhas garras de presas! Lutem! Round 4, lutem! Dados, se torna o Vasco! Círculo de Gelo! Círculo de Gelo! Círculo de Gelo! Círculo de Gelo! Abre! Isso é tudo? Tire as mãos! Essa é a forma do Xerox! Dei! Execução Lululara! Abre! Vocês lutaram a mais! Dei! Abre! 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 Último round! Lutem! Voce não tinha nada! O cara da ôtima vehicle! Daí? Provaínio do Raiden! E aí? Pessoal! Isso é tudo? Toma isso! Tire as mãos! Tire as mãos! E aí? Tire as mãos! O que é o Tati? Vencedor! Você ousa-me! Tire as mãos!